O mundo a mortal, a loucura, a pura, a vontade de Deus sagrada, a pura, a vida, a vida, a pura, a pura, a pura, a voz de louça que dobrar na prada. O país que北ou, acredita, a pura, a luz grande e o amor. E assim até aatura que for, e como ser aplicado a THIS, e a pura, 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 a pura,blua, a pura, Amém. 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 TV Jampa, bem pertinho de você, em todos os momentos. Sejam bem vindos.